Acesse canalperguntas.com e assine nosso podcast em soundcloud.com.br canalperguntas Fala aí galera, beleza? O Paulo tá falando com mais um vídeo perguntas diretamente de Orlando, Flórida aqui no canal perguntas, então vamos à pergunta de hoje Olá Paulo Paternos, meu nome é Hugo Leonardo, eu sou de Londrina, Paraná Bom, a minha pergunta é o seguinte Se eu for para os Estados Unidos com visto de turista Lá dentro eu trocar o meu status para estudante No caso eu sei que eu tenho que comprovar uma renda Uma renda X No caso eu poderia juntar mesmo o dinheiro lá nos Estados Unidos e comprovar Ou eu teria que voltar no país de origem, que é aqui no Brasil Juntar o meu dinheiro aqui e provar que eu consegui aqui esse dinheiro E para depois ir lá e comprovar Ou eles não perguntam, alguma coisa assim Eles não querem saber onde você conseguiu esse dinheiro Bom, essa é a minha pergunta de hoje Eu gosto muito do seu canal e é isso aí, obrigado Fala, algão, beleza? Gostei ali do fundo O videozinho do canal perguntas Já para ficar no clima, para o Paulo responder minha pergunta E funcionou, tá vendo só? Vamos lá, muito boa a sua pergunta Caso você for mudar de status aqui nos Estados Unidos Você tem toda razão, quando você encontrar a escola, a escola vai falar Valeu? Beijo, fica com Deus, obrigado pelo carinho E a gente vai se falando Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau E aí